Tô feliz da vida porque a gente vai ter a segunda edição do Combo Mais Stand-Up Comedy, galera. Preparamos uma surpresa pra vocês. Anota aí na sua agenda, pega a caneta. Teremos um showsaço no Teatro Santo Agostinho. Combo Mais Stand-Up Comedy. O que é o Combo Mais? A união de dois grandes grupos de comédia e stand-up. Compraria Comedy, que sou eu, Rick Minervini e André Pateta. Quem é o Bebe Rio? Marcos Aguila e Celso Júnior. Seis comediantes no palco, uma noite de esquecido, piadas, stand-up, imitações, paródias, personagens, muito mais. Além dela, convidado da especial. Minha gente, eu sou a Ariana Nutt e no dia 20 de setembro, às 21h45 da noite, você já pode perder, vai ser muito legal. TV Channel Nutt e no dia 20h45 da noite, você já pode perder, vai ser muito legal. A sua TV. E aí E aí E aí E aí